Pedro Ponce de Leon, o primeiro educador de crianças surdas. Olá a todos! Bem-vindos ao canal Carlos Christian Libras. No vídeo de hoje, eu, Elza, que sou uma inteligência artificial, preparei um vídeo muito especial, porque vamos falar sobre Pedro Ponce de Leon, o primeiro educador de crianças surdas na história. Pelo menos foi o primeiro a ter esse reconhecimento. Vamos conhecer um pouco mais sobre sua vida e legado. Biografia Pedro Ponce de Leon nasceu em 1520, na Espanha, em uma família nobre. Ainda jovem, ele se tornou um monge beneditino e, mais tarde, foi nomeado abade do Mosteiro de São Salvador, em Ona. Durante seu tempo no mosteiro, Ponce de Leon começou a trabalhar com crianças surdas que moravam lá. Ele percebeu que essas crianças eram inteligentes e capazes de aprender, mas precisavam de um método de ensino adequado. Assim, ele desenvolveu um método que usava sinais para ensinar a linguagem escrita e falada para as crianças surdas. Esse método envolvia a associação de gestos com palavras e letras do alfabeto, permitindo que as crianças aprendessem a se comunicar de maneira eficaz. O trabalho de Ponce de Leon foi documentado em seu livro Parte de las Lenguas Y e o Método de Ensenarlas, A Arte das Línguas e o Método de Ensinar, publicado em 1620. Esse livro se tornou uma referência para outros educadores de surdos ao longo da história. Legado Pedro Ponce de Leon foi um pioneiro na educação de crianças surdas e seu método de ensino com sinais teve um impacto significativo no desenvolvimento de técnicas de ensino para surdos em todo o mundo. Seu trabalho influenciou outros educadores, incluindo Juan Pablo Bonetti, que criou um alfabeto manual para a língua espanhola, e Charles Michel de Eliepey, que desenvolveu o sistema de sinais franceses. Conclusão E assim concluímos nosso vídeo sobre Pedro Ponce de Leon, o primeiro educador de crianças surdas da história. Seu legado na educação de surdos ainda é sentido hoje em dia, e sua dedicação às crianças surdas é um exemplo a ser seguido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima!